Muitos carros estão sendo negociados bem abaixo da tabela FIP. Talvez seja a sua hora que está esperando para comprar um carrinho usado, de agarrar essa oportunidade e comprar aquele bem que você está almejando há muito tempo. Eu tenho certeza que se você estava fazendo uma reserva para comprar um usadinho, existem alguns modelos que estão sendo vendidos mais de R$ 20 mil abaixo da tabela FIP. Você não vai acreditar, mas durante esse vídeo eu vou trazer para vocês muitos exemplos. Inclusive vou falar para vocês por que está acontecendo isso agora. Por que esses carros estão sendo negociados bem abaixo da tabela FIP. Antes de iniciar o vídeo, eu vou pedir para você, amassa o like aí. Aqui, é importante para caramba para nós. Assiste meu vídeo todo dia, mas não se inscreveu no canal? Desce aqui embaixo, assina o canal para você receber o vídeo novo que eu coloco todo dia, 5h15 da tarde. E não deixa de dizer para mim de onde você está assistindo esse vídeo, porque é muito importante para a gente. Meus amigos, não esqueçam de ficar até o final. Inclusive porque o último item da lista aqui é o que vocês mais vão gostar. Eu tenho certeza que é o que mais vai agradar vocês aí, que são meu público fiel, né? Vocês que assistem meus vídeos que eu coloco diariamente. Não vou me enrolar não, né? Vou começar a falar com vocês para quem quer comprar um carro prêmio, mas eu vou falar de carro prêmio de verdade agora. O primeiro item da lista, que eu separei alguns, que estão sendo vendidos aí, meus amigos, mais ou menos R$ 20 mil abaixo da FIPE. Tem bastante, vocês podem pesquisar aí no LX que vocês vão encontrar. Audi A3 Sedan, aquele modelinho importado. Audi Q3, motor 1.4, mesmo motor do Jetta, é um belo carro, né? É um carro bom, é um carro confiável, mas é um carro nichado. Não é para qualquer um. Não é todo mundo que compra um carro prêmio desse. E eu vou explicar por quê. Porque esse carro é caro, ele sendo usado, tem um valor mais acessível, mesmo assim é caro, mas a manutenção dele ainda é preço de como se fosse zero, né? Infelizmente, né? Você vai pagar caro na manutenção, mas vai ter preço para comprar, sabe? Um carro desse vocês conseguem comprar mais ou menos R$ 20 mil abaixo da tabela FIPE. Então, eu acho que vale a pena. Agora, vou falar para você de outro modelo que vocês, pode ser que tenha vontade de comprar, mas ainda não teve coragem, né? São carros nichados também, mas são carros bons, são carros confiáveis. E também são vendidos bem abaixo da tabela FIPE. Esses aí, eu chego a ver R$ 10 mil, R$ 15 mil abaixo da FIPE. Sedãs grandes, meus amigos, esses sedãs também são nichados, não é para qualquer um. Então, por exemplo, um Acorde V6 é um belo carro, né? Um Honda Acorde V6 é um carro top de linha. Semi-novo, vale muito a pena. Só que ele é um carro nichado, não é fácil de revender, mas você consegue comprar facilmente R$ 15 mil, R$ 20 mil abaixo da FIPE. Procurando aí no LX direitinho, vocês vão encontrar. Ou em outra plataforma, onde vocês quiserem procurar. E também o Azira. A gente tem aquele modelo bonito do Azira V6, um barcão, um carro completíssimo, um carro muito seguro, mas também é nichado. Lembre-se que na hora de você revender, você também vai ter que dar esse desconto que você vai estar comprando agora, né? Porque não é para qualquer um. É carro que você compra abaixo da FIPE, mas também tem que vender abaixo da FIPE. Semi-novo, é claro. Outros carros que você acha que pode ser que vocês ainda não saibam, mas como tem perdido muito mercado para os SUVs, os sedãs médio, por exemplo, um Honda Civic G10, um Corolla XEI semi-novo 2018, 2019. Vou falar para vocês. Esses carrinhos aí de mais ou menos 4, 5 anos de uso, 6 anos de uso, São carros caros ainda? São, gente, porque dependendo desse modelo aqui que vocês forem ver, eles vão aí variar de R$ 90, R$ 85, até R$ 100 e poucos mil reais. São carros caros. Então, quem tem o carro e quer vender, até o logista, ele tem que pôr abaixo da FIPE. Então, um carro como esse, que você jamais compraria abaixo da FIPE, R$ 5 mil, R$ 10 mil abaixo da FIPE, hoje você compra. Mas tem um porquê. Porque esse carro é caro para financiar. Porque ele é usado. E no mercado de usado, o financiamento é sempre mais alto do que o novo. Então, às vezes, o cara tem R$ 90 mil, ou o cara quer comprar um carro de R$ 90 mil, um carro de R$ 100 mil, um carro de R$ 110 mil. Mas se ele financia um carro zero de R$ 110 mil, mesmo que não chegue nem perto do conforto do que oferece um Corolla XEI, ele ainda vai pagar muito mais barato no financiamento, mais barato no seguro, mais barato na manutenção. Então, isso aí acaba fazendo com que as pessoas corram para comprar um novo e vai deixando esse tipo de carro aí encalhando. E aí o preço está baixando, está bem abaixo da FIPE. É carro bom? É bom. Bom pra caramba. Mas, carros também que acabam ficando presos lá na revendedora porque as pessoas não estão tendo condições de financiar. Vamos pular para outros modelos. SUVs manuais. Alguns SUVs manuais, a gente tem bastante aí. Ou suverizado, ou SUV, chame como você quiser. Mas ainda existe muito no mercado, por exemplo, Spin câmbio manual. Você tem aí... Renault Dunstan câmbio manual. Qualquer um desses modelos, que a gente chama de SUV hoje, Ford, EcoSport, manual. Todos esses carros são vendidos bem abaixo da tabela FIPE. Porque as pessoas não estão querendo comprar carros manuais, principalmente SUVs. A grande verdade é essa. Então, você consegue comprar esse carro aí mais ou menos de 15% a 20% abaixo da FIPE. Agora, tem alguns modelinhos que vocês vão se surpreender. Mas, realmente, também são vendidos abaixo da FIPE hoje. Por conta do mercado, por conta da pressão do mercado, né? Que a coisa não está fácil. Por conta da taxa de juros. Então, tem alguns que eu já pesquisei aí nos Marketplace e vi que estão bem mais em conta. Que é Chevrolet Tracker. Vende bastante. Mas, esse modelinho, 3 cilindro, 1.0, semi-novo, ele está sendo vendido aí mais ou menos 10% abaixo da tabela FIPE. 10%. Porque, senão, ele não vende. Até o Chevrolet Onix está na mesma proporção, mais ou menos. Chevrolet Spin, semi-novo. Estou falando aí de carro 22, 21, meus amigos. Pode procurar. Depois, coloca nos comentários aqui, se vocês acharam ou não acharam carros dos valores que eu estou falando aqui. Bem abaixo da tabela mesmo, né? Inclusive, se você viu o vídeo até agora, não deixa de contar para mim de onde você assistiu o vídeo. E se você curtiu, tá? Porque é bem interessante. Bom, os modelos a diesel também estão sendo vendidos bem abaixo da tabela FIPE. E depende muito do valor, né? Porque alguns carros a diesel hoje custam mais de R$ 200 mil, outros um pouco menos. Mas são caros do mesmo jeito. E o mercado não está aceitando esses carros de volta, porque futuramente a tendência é que esses carros sumam do nosso mercado, né? Porque o que vem com força hoje é a ideia de poluir menos. Então, quem está tomando o mercado são os elétricos e os híbridos. E por conta disso, hoje você compra um carro a diesel bem mais em conta. Tendo em vista também que o diesel está subindo muito e até o final do ano tem aquele aumento que o governo vai colocar por conta do desconto que ele deu nos carros populares no óleo diesel. E isso vai encarecer mais ainda e cada vez vende menos, né? Então você consegue comprar, se você quiser comprar uma caminhonete a diesel, uma Rampage, uma Fiat Touro, uma S10, um Jeep Compass, você vai pagar bem abaixo da tabela FIPE. Está chegando aí mais ou menos 20% da tabela FIPE. Inclusive, Hilux, que a gente não escutava falar, está vendendo abaixo da tabela FIPE. Se não, não vende. O último modelo que eu deixei para falar para vocês aqui é meio polêmico, mas a grande verdade é que sim, hoje você compra ele abaixo da FIPE porque as pessoas ainda não estão acostumadas com esse tipo de carro. Ainda tem muito medo, ainda tem muito o que acontecer. Alguns modelos híbridos, sabe? Toyota Corolla híbrido, tanto faz o Cross ou o Sedan, hoje você consegue comprar abaixo da tabela. Até o Corolla normal consegue comprar abaixo da tabela porque está difícil de vender, mas é um pouco menos. O híbrido você acha com um pouco mais de desvalorização por conta do... Porque ele tem baterias, porque as pessoas têm medo. Mesmo com a Toyota dando garantia estendida, ainda tem esse problema, viu? E alguns elétricos você também consegue comprar usado abaixo da FIPE. Por quê? Porque os novos estão chegando com preço menor. E esses que foram vendidos antes, o preço era bem mais alto. Então ele tem que acompanhar a tabela. Eles vão caindo justamente porque está chegando o novo mais barato e vai derrubando o preço, né? E mesmo porque é uma tecnologia nova, não tem muitos lugares para carregar e as pessoas acabam tendo um pouco de medo. É tendência. Com certeza, no futuro próximo, esses carros vão acabar se mantendo aí no valor de tabela e não vão perder muito. Mas hoje, sim, a tabela está caindo bastante. Se você gostou desse vídeo que você viu hoje aqui, que eu fiz, com todo o capricho para você, eu vou pedir de coração. Pega o vídeo, compartilha nos grupos de WhatsApp, compartilha com os seus amigos, coloca aqui de onde você assistiu o vídeo e se não deu aquele like, amassa o like agora, lembrando que todo dia, 5 e 15 da tarde, tem vídeo novo aí. Muito obrigado mesmo, de coração, viu? Senhoras e senhores,